E aí pessoal, vamos tomar um arzinho ali agora, agora a gente vai voltar para os nossos destinos que eu não sei para onde que a gurizada vai E é isso aí, fiz umas fotos ali, quem quiser ver as imagens que eu fiz, vai estar na minha fanpage Para quem não sabe aí, está no Facebook, Gabriel Molinari ou Bill66, também você encontra Agora vamos voltar aos nossos destinos E é isso aí, todo mundo numa moralzinha CBzão aí, olha Vamos dar uma passagem aqui mesmo em Itaporã E agora vamos voltar Os caras de boa ali, passam no cigarrinho Boulevard E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espero que vocês estejam ouvindo aí Porque Ultimamente eu estava com problemas no meu microfone Espero que ele esteja gravando, captando o áudio Eu abri para a gurizada passar aqui que eu estou atrapalhando Vamos ver o que a X-Tesoro vai dar aqui Oito meia Oito meia Oito sete Oito oito E oito sete Oito oito Vai passar disso Nem oito nove Pachada 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 arregaceira mesmo É só aquela lá Só aquela lá de Campo Grande O resto é resto Vamos enrolar aqui Vamos ver quem está O vento está forte pra caramba A estradeira não é feita pra correr, né Isso todos nós sabemos Tem como A minha não é feita pra correr Vai, Bianca Enrala as trambelas aí Ota tooria, ota tooria Vamos passar aqui pelo menos a caminhonete E essa já tem o quebra-mola chato da porra ali Ó a Bia Ó a Bia Ê, previsão Bora eu... Agora eu peguei Espero Arrancada não tem jeito Arrancada A XT fala mais nota Vai, Bianca É, porém Amém Maki Bia 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 Vamos lá. Olha o moleque, parminha de brinquedo. Aí eu vi vantagem. Chargão aí, ó, duas CB1000 Xtreme aqui no rolê. O que é? Aqui a via? Vê se ela vai passar a mão no chão. Tentar pegar. Mas não, não animou. Arranatão. Pô, latinha no meio da rua, velho. Aí é mal, hein. E aí, anelviário. Podia ser mais fechada essas curvinhas aqui. Hã? Olha o pneu aqui de novo. Esses caminhoneiros sem vergonha. Esses caminhoneiros sem vergonha eu vou falar. Tem que estar vindo aqui. Ornettão. Ornettão. Ah, vou querer brincar um pouco aqui nessa rotatória. Ó, a terceirinha aqui, ó. Ó, menina, me achando que não sei o alarme. E aí que a Renata A Biela na frente Pega, só raspando a mão no chão Vai, vai não, 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 aqui, aqui, aqui Aqui, moça Tenta a capota do pegoi 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 Vai aqui, passa aqui A pita mais ali, aqui tem terra, tá levando Filmar a B aqui agora Eita quase acertou o passarinho Eita quase acertou o passarinho Pá de boas, aquele ali dá pra fazer um ovo também na mão dele igual a minha aqui ó Haha molecão Fazer um ovo, preparar um café Aí vem os caras de mil e Rasga do nosso lado né Deixa eu abrir aqui que o povo vai querer rasgar o Goiás Uma previsão ai Isso ai senhoras e senhores, estamos chegando aqui já O rolezinho foi um espetáculo Chegando aqui no posto BR Maneira Famole atualmente Reavocorizada Ou um角 contribui listief Brum Rm Brum 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 Rm É isso aí, tô ficando por aqui, não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir os vídeos e até o próximo.